Gente, eu comprei uma geladeira pra colocar aqui, ó, no meu espaço, sabe? Só que a medida não contava com aquele negocinho ali, ó. Mas tá bom. Aí eu vou adaptar a geladeira aí pra quê? Ah, gente, pra eu dar uma relaxada, né? Eu trabalho. É, eu e meu marido, já tem bom tempo, a gente separa um dia na semana pra curtir só nós dois. Ah, Bárbara, mas a gente faz isso sempre. Não, gente, não faz. Porque quando vocês não reservam esse dia, sempre chega um amigo, uma família, ou enfim. Então, todas as quartas-feiras a gente separa pra realmente ficar só a gente. E vai aproveitar seu marido. Isso, gente, torna a nossa relação cada vez mais forte, segura. A gente tira esse momento pra conversar sobre coisas boas, sobre coisas ruins, sobre o que realmente importa pra gente e que a gente precisa compartilhar. Coloca a mesa pra gente e sempre veja um cardápio fit, né, saudável assim que não seja. E é isso. Então a gente vai levando. Toda quarta-feira a gente faz esse nosso encontro. Então, fica aí a dica pra todos os casais. Porque amanhã a gente resolveu voltar as nossas quartas-feiras e aí eu resolvi passar pra vocês. Então eu conto pra vocês como foi essa nova quarta-feira da nossa vida. E aí, Bárbara, como tá o corpinho? Ó, gente. Tá indo, né? A perninha começou a afinar. Quadrilzão ainda bem, zão mesmo. A barriga diminuiu bastante. Mas tamo aí, devagar e sempre, sem pressa. Eu acho que o que mais demora é isso aqui, né? Mas, ó, tá bom. Tá bom.